Pessoal, vamos falar sobre o Banco da Inglaterra que está chorando porque diz que o Bitcoin vai causar um meltdown financeiro, vai derreter todas as finanças do mundo. Vamos entender a preocupação desse pessoal e o que pode vir daí realmente. Essa notícia foi sugerida pelo Marco Batalho e pelo nem impressora do Fed, Salvo Cruzeiro. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Banco da Inglaterra é um banco conhecido por já ter quebrado algumas vezes na história. A vez mais notória delas foi quando o Jorge Soros apostou contra ele. Na época, o Banco da Inglaterra mantinha uma paridade com outras moedas, não sei o que lá, garantia, pagamentos, não sei o que lá. Tinha uma taxa de câmbio fixa e isso era uma coisa insustentável. O Jorge Soros apostou contra e ganhou. O Banco da Inglaterra quebrou e o Jorge Soros foi daí que ele tirou a grande fortuna dele. Veja, ele já era rico antes disso, ele não era nenhum pobretão, não. Mas ele era um rico, digamos, rico normal, vamos dizer assim. E não essa figura lendária que ele é hoje, que praticamente manda no mundo todo, que tem um monte de influências, sabe sei lá como. Foi justamente numa aposta contra o Banco da Inglaterra em 89, que causou evidentemente um grande problema para o Banco da Inglaterra, para o próprio dinheiro do país, porque você sabe o Banco da Inglaterra é o Banco Central da Inglaterra. É o equivalente aqui no Brasil ao Banco Central, não é o mesmo que o Banco do Brasil, é o Banco Central, embora lá ele tenha também essa figura de atender o público. Então, o que ele estava falando, o principal agente lá, executivo lá do Banco da Inglaterra, estava falando que, olha só, as criptomoedas estão crescendo muito de valor, isso está uma exuberância irracional e não sei o que lá, isso pode ter problemas, isso pode ser uma bolha, muita gente pode perder dinheiro e coisa e tal. E, bom, o que ele está errando nisso daí é porque, mais uma vez, ele está considerando essas criptomoedas como um investimento. E esse é o grande erro desse pessoal, ele fala que em algum momento são perigosas, que não tem valor intrínseco e são vulneráveis a grandes correções de preço e coisa e tal. Olha, essa é a grande questão. Primeiro que valor intrínseco, nada tem valor intrínseco, todo valor é necessariamente subjetivo. As pessoas atribuem valor às coisas e cada um atribui um valor diferente, não existe esse negócio de coisas com valor intrínseco. Ah, mas ouro tem um valor intrínseco porque você pode usar pra não sei o que lá. Não, valor intrínseco nada tem. A questão é, evidentemente, se você tem usos pra aquela coisa, ela realmente tem uma tendência maior de ter valor. Porque se determinada coisa tem uso, existe uma chance maior de haver escassez daquela coisa. E, portanto, isso pode fazer com que pessoas atribuam valor àquela coisa. Agora, veja, isso não quer dizer nada, não quer dizer que tenha valor de fato. O grande problema desse pessoal é justamente isso. Quando você, por exemplo, compra uma ação de uma empresa, o que você está comprando? Você está comprando uma sociedade naquela empresa. Aquela empresa é um investimento que você está fazendo. Você está colocando dinheiro aqui. Ali, aquela empresa tem um lucro, ela tem um negócio, ela compra determinadas coisas, transforma, vende, não sei o que lá. E nesse processo tem lucro. E se o lucro dessa empresa crescer, esse lucro paga os dividendos, a remuneração para os acionistas de tempos em tempos. Varia de empresa pra empresa. Às vezes é anual, às vezes é semestral. Mas as empresas, tipicamente, se você tem uma ação daquela empresa, de tempos em tempos, ela te paga dividendos, se ela tem lucro. Então, a ideia original da ação é só essa. Você tem uma ação, você compra aquela ação pra receber o dividendo. Você está investindo naquilo ali. Evidentemente, porém, que quanto mais a empresa ganha dinheiro, mais tende a valorizar aquela ação e outras pessoas quererem comprar aquela ação de você. Então, você comprou por 10, vendeu por 20, você teve um lucro enorme nisso daí. E isso que consiste em toda a especulação do mercado financeiro. E o que esse pessoal encara? Encara criptomoedas como se fosse uma ação do gênero. Você compra a criptomoeda X por 10 reais, vende ela por 20 reais, você teve lucro. De fato, se você fizer isso, você comprar na baixa e vender na alta, você tem lucro de qualquer coisa. Banana, pipoca, ação, casa, carro, o que for. Você comprou mais barato, vendeu mais caro, você teve lucro. Não tem problema. A questão toda é que, ao contrário da ação, quando você compra uma criptomoeda, você não está necessariamente investindo em nada. A criptomoeda não gera valor por si só. A criptomoeda é um título, um token que está ali, se alguém comprar por mais de você, ótimo. Se não comprar, não tem o que fazer, não tem valor aquilo ali. Então, esse é o erro do pessoal, porque eles confundem esse negócio. O bitcoin, por exemplo, não é uma coisa que você investe para dar dinheiro. O bitcoin é uma moeda. O valor do bitcoin, se ele tem alguém, algum, se você escolher dar valor ao bitcoin, lembra, nada tem valor intrínseco, mas se você escolhe dar valor ao bitcoin, é justamente porque ele é uma boa moeda. Ele é uma moeda deflacionária, é uma moeda que está fora do controle dos governos. E justamente porque as criptomoedas estão crescendo tanto neste momento, porque os governos estão imprimindo dinheiro loucamente e isso está fazendo o valor do dinheiro, do papelzinho colorido, lastreado em honestidade político, ou dinheiro estatal, cair. A gente está vendo a inflação aí no mundo todo. Na Inglaterra está tendo uma inflação absurda também. E no final das contas, esse problema que eles estão levantando aqui, de que as criptomoedas estão valorizando muito, particularmente o bitcoin, o bitcoin está a 10% da máxima histórica. Estamos muito perto de ultrapassar a máxima histórica e ainda este ano de novo. Ou seja, é realmente uma coisa impressionante. Vamos ver se isso vai acontecer. O fato é que quanto mais o governo deprecia a moeda dele, mais cresce a necessidade, mais cresce o número de pessoas que vêem valor em você ter uma moeda protegida da inflação, protegida de inferências, de interferência de governos. Então é isso que é o valor do bitcoin. O valor do bitcoin, se você decidir dar valor a isso, é justamente esse uso que ele possui, essa utilidade que ele possui, enquanto moeda livre da interferência do governo. Como eu já falei em vários outros momentos, em vários outros vídeos, eu acho que outras criptomoedas podem ter uma vantagem ocasional, podem ter uma função ocasional, servir, por exemplo, como ação de uma empresa. Isso é uma coisa que realmente já está acontecendo. Várias empresas, ao invés de emitir ações na bolsa, que é um processo complicado e coisa e tal, gera uma moeda. Se você quer participar daquela empresa, você compra a moeda daquela empresa. É como se fosse uma ação, eles pagam dividendos e coisa e tal. E além disso, se a empresa for bem, aquela ação vai remunerar e você pode vender por mais caro mais adiante. Então, assim, existem algumas utilidades para outras criptomoedas, mas é preciso tomar muito cuidado. Porque muitas criptomoedas que tem aí, primeiro, são extremamente frágeis do ponto de vista tecnológico e até do ponto de vista de manutenção da descentralização, né? Como eu disse, o valor do Bitcoin é ele ser imune à interferência do governo. Outras criptomoedas que são mais centralizadas, que tem uma pessoa à frente, que tem uma organização à frente, na hora que o governo quiser, meu amigo, ele vai lá e toma controle daquilo ali. Acabou. O caso mais clássico que me vem à mente é o Ethereum. O Ethereum, pô, tem o Vitalik que tá ali, ele tem uma organização que cuida do desenvolvimento, não sei o que lá. O dia que o governo quiser, meu amigo, ele bate o pé na porta ali com um monte de arma ali e fala, não, agora o Ethereum aqui é Ethereum Brás aqui no Brasil, companhia subsidiária do Fed americano e pronto, acabou. Não tem o que fazer. Quando tem esse tipo de descentralização, o governo toma conta. Então, este valor que o Bitcoin tem de ser imune ao governo, o Ethereum não tem. Aí você fala, poxa, mas o Ethereum tem outras vantagens. O Ethereum tem smart contracts, tem uma tecnologia boa, tem proof of stake, tem um monte de coisa positiva que também pode fazer as pessoas valorizarem o Ethereum também de forma adequada, né? Pode ser, pode ser. O grande problema dessas vantagens tecnológicas é que elas são temporárias. Veja, hoje o Ethereum pode ter uma qualidade técnica melhor do que outras moedas. Vamos supor, de novo, valor é subjetivo, cada um vai valorizar de uma forma. Mas no final das contas, se é técnico, se é uma questão técnica, o que impede uma pessoa de criar um Ethereum melhor ainda? Uma outra moeda que tenha as mesmas características que o Ethereum, mas ainda melhores. Ah, é rápido de transacional, então agora o meu transaciona ainda mais rápido. Tem, permite smart contracts. Não, o meu agora eu posso fazer até contratos, sei lá, tem uma linguagem nova de desenvolvimento de contratos, uma coisa totalmente diferente. Enfim, se é técnico, sempre pode ser melhorado. E olha o que está acontecendo. Ele fala aqui, que os governos, ele acredita nos CBDCs. Ele acha que as moedas centrais do Banco Central Bank, Digital Currency, moedas digitais de Banco Central, é que são a grande solução, a grande coisa disso daí. Por quê? Porque se a vantagem é puramente técnica, não tem dúvida nenhuma. O governo pode botar um dinheirão em cima do desenvolvimento desse troço e gerar uma criptomoeda de Banco Central aí, um real virtual, ou lá no caso deles, uma libra virtual, não sei o que lá, que seja tecnicamente melhor do que todas essas moedas aí. Pode ser ainda mais porque, lembra, você tem sempre o trilema das criptomoedas, né? E no caso do governo, ele não precisa se preocupar com a descentralização. Ele pode focar totalmente o esforço dele em agilidade, em capacidade técnica, né? Em segurança, capacidade técnica, mas deixar centralizado, não tem problema. Porque pra ele, o governo mesmo, o governo que está por trás, não se importa com isso. É uma figura muito similar ao que é o nosso sistema financeiro atual. Nosso sistema financeiro atual tem exatamente isso. Ele é relativamente seguro, né? Tá todo mundo aí, tem um monte de gente com dinheiro em conta, em banco, coisa e tal, as coisas funcionam. Mas qual é o grande problema? É justamente a centralização. É por isso que eu falo. Se você abre mão da descentralização, você não tem nada no longo prazo. Porque melhoria técnica, capacidade de transacionar mais rápido, de transacionar mais barato, não sei o que lá, Meu amigo, isso sempre vai poder alguém chegar na frente de você. Você vai estar sempre em segundo lugar, terceiro lugar. Vai estar sempre sendo ultrapassado por alguém. E os governos podem muito facilmente ultrapassar você nessa brincadeira. A única coisa que o governo é incapaz de te oferecer, e que só a criptomoeda pode te oferecer, é a descentralização. E é por isso que o Bitcoin é fundamentalmente diferente das outras criptomoedas. Porque ele entrega exatamente isso. Em tese, a única coisa que poderia ser, uma única moeda que poderia ser melhor ainda que o Bitcoin, seria uma criptomoeda que fosse ainda mais descentralizada, ainda mais imune ao governo. Mas toma cuidado quando você fala em descentralizado e descentralizado, porque tem gente falando assim, não, porque o número de nodos, o número de mineradores, isso mostra que centraliza. Não. O importante é o número de nodos. Porque quem verifica as transações, quem aceita os blocos, quem garante o consenso, são os nodos. E não tem nenhuma criptomoeda com mais nodos que o Bitcoin, com tantos nodos separados, em tantos lugares diferentes, com garantia de você ter uma evolução sensível, uma evolução compreensível, direcionada, com processo de aprovação e tudo mais, de mudanças. Realmente é uma coisa que as outras criptomoedas estão a quilômetros de distância. E há de se perguntar se um dia haveria a possibilidade de alguma criptomoeda chegar ao nível de descentralização do Bitcoin. Eu acredito que no momento que a gente está, não tem mais. Acabou. Esse barco partiu. O pessoal precisa focar em segunda camada, terceira camada, sidechain, esse tipo de coisa. O Bitcoin é o Bitcoin. Enquanto o nosso querido burocrata aqui do Banco da Inglaterra, ele continua sem entender as coisas. É lógico, pode o governo colocar regulamentação? Pode. Tem como reforçar a regulamentação no Bitcoin? Não, não tem. Só nas exchanges, só em empresas que lidam com o Bitcoin. Nas pessoas, na transação interpessoal, eles não têm como mexer. Então, no final das contas, podem botar regulamentação em outras criptomoedas? Em algumas podem, tá? Tem algumas criptomoedas aí que até fazem questão de obedecer a ordem de governo e coisa e tal. Não o Bitcoin. A vantagem do Bitcoin é exatamente essa. Então, no final das contas, meu amigo, esse daqui é mais uma vez os bancos centrais ficando cada vez mais preocupados que eles não conseguem controlar o Bitcoin. Tem que ficar preocupado mesmo, meu amigo. Tu tá fudido. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.